Geografia, mapas, bacias hidrográficas. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo Berhart e eu vou te mostrar hoje os verdadeiros mapas geográficos ligados aos assuntos do Enem. Preste bastante atenção nessa videoaula porque você vai entrar no mundo maravilhoso da geografia, dos mapas. Vamos lá então. Então, continuando aqui, vendo as bacias geográficas, é o assunto de agora. Então nós vamos ver os rios, os meandros de rios, a parte de água doce que existe no Brasil. Bom, no Brasil, então são 27 estados sendo banhados pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tocantins, bacia do Rio Parnaíba, já já vou mostrar, do Rio São Francisco, bacia do Rio São Francisco, bacia Nordeste Ocidental, a bacia costeira do Nordeste Oriental, nós temos também a bacia costeira do Sudeste, a bacia do Leste, bacia costeira do Sudeste e do Sul. Essa região aqui, que é a bacia do Paraná, bacia do Tocantins, Araguaia e Tocantins, a bacia Amazônica. Então, basicamente é isso. Tranquilo. Bom, o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, junto com a Rússia e o Canadá, os países que detêm a maior quantidade de água doce do mundo. Aqui, por uma visão geral de vocês, aqui, peço licença a National Geographic mais uma vez, por se tratar de um assunto de cunho educacional, eu estou utilizando a revista que eu mais amo no mundo, que é a National Geographic, que eu recomendo a todos os alunos que leiam todos os dias na escola, que peçam para as diretoras comprarem essas revistas, são maravilhosas. Aqui, mostrando um pouquinho das bacias hidrográficas aqui da Ásia, da Europa, do Sul da Ásia, aqui da África, da América do Sul, incluindo o Brasil, a Amazônia, a bacia hidrográfica da América do Norte, etc. Aqui da Indonésia, Mornel. Então, você vê aqui a Rússia, essa região da Rússia, Sudeste Asiático, a África e do Brasil, são as regiões mais ricas aqui do Canadá e da América do Norte. Bom, está aí a revista National Geographic, que para mim é considerada a melhor revista do mundo, para tudo, especial sobre a água. Bom, agora vamos ver outra parte aqui de água doce, que tem 9,25 milhões, trilhões de galões, quantidade muito grande, né? Só 2% se localiza, então, em gelo, estão disponíveis, 97% tem sal, saloba, 2% está congelada, neve e gelo, e só 0,6% está disponível para a nossa alimentação. Bom, agora vamos ver as bacias hidrográficas do Brasil, ou seja, as regiões em que tem os rios de cada região do Brasil. Vamos lá. as bacias hidrográficas, gráfico mostrando, então, os rios dessas regiões. Bom, temos a maior bacia, que é a bacia amazônica, a maior bacia do mundo, a do Tocantins, Araguaia, a do Uruguai, que o Paraguai aqui, né, que está invertido, aqui é do Paraguai e aqui é do Uruguai, bacia do Atlântico Sul, estou só repetindo, aqui seria Paraguai e aqui seria Uruguai, só para não ter dúvida, essa bacia do Uruguai extremamente importante, aqui perto do Uruguai, lógico, e aqui perto do Paraguai, Mato Grosso. Bom, aqui a gente tem a Atlântico Leste, bacia hidrográfica, na Bahia, Espírito Santo, aqui é a Atlântico Sudeste, que envolve Espírito Santo e Rio de Janeiro, a bacia do Paraná, que envolve São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e aqui a bacia Atlântico Sul, ao norte, a região Nordeste, nós temos a bacia Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, são essas as principais bacias hidrográficas. Agora, no mapa, usando o mapa, pessoal, do IBGE, essa parte é muito interessante, porque mostra a riqueza hidrográfica do Brasil, ou seja, de rios, o Brasil é um dos países do mundo que tem mais rios caudolentes, o maior rio do mundo, o rio Amazonas, temos o rio São Francisco, o rio Araguaia, o rio Tancantins, o rio Paraná, são os principais rios do Brasil, e tantos outros, o rio Parnaíba. Bom, aqui a gente vê a bacia hidrográfica brasileira, em todas as subdivisões, em todas as regiões. Então, basicamente, temos a bacia do Amazonas, essa região aqui toda, aqui é aquela bacia nordeste-ocidental, nordeste-oriental, bacia do leste, bacia do Araguaia-Tucantins, bacia do Paraná, bacia do sudeste, bacia do sul, bacia do Uruguai, bacia do Paraguai, são as principais bacias hidrográficas, como a gente já havia visto aqui. Bom, o que é interessante a gente analisar, essa aula é importante para cair na prova de ciências humanas, suas tecnologias. Primeira coisa, temos uma grande bacia, mas cuidamos mal da água do Brasil. temos regiões em que há pouca disponibilidade de água, como é a região nordeste. Então, é uma bacia muito rica em água, fora a costa, no sertão nordestino, há pouca água. nos demais localidades, bastante água e alguns problemas ligados à agricultura, o agronegócio que pode mudar, principalmente na região amazônica, com o desmatamento, pode mudar, então, o desmatamento, pode alterar essa riqueza hidrográfica brasileira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui vemos, então, as bacias principais. Aqui, mais uma recapitulação. Região hidrográfica da Amazônia, em verde. Região do Tocantins, Araguaia, em cinza. Região, então, do Parnaíba, Piauí. Região do Atlântico Nordeste, Ocidental, Maranhão. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, em uma parte aqui de Pernambuco. Então, Atlântico Norte, Nordeste, Oriental. Aqui, a gente tem a bacia do Rio São Francisco, nessa parte. a bacia do Atlântico Leste. Temos aqui, em roxo, Atlântico Sudeste. Opa! Atlântico Sudeste, vai até o Norte de São Paulo, o litoral Norte de São Paulo, até o Rio de Janeiro. Aqui, temos também a bacia, é que desce até aqui, nessa região. temos aqui, a bacia do Paraná. Opa! Bacia do Paraná, não é, meus queridos? Aqui, em cima, temos uma outra bacia, extremamente importante, que é a bacia do Paraguai. A gente já viu, só recapitulando, a bacia do Uruguai, biográfica, e a bacia do Sul, do Brasil, como mostrado aqui, na figura. Tá bom? Então, tá aí, muito interessante, para vocês verem. Vou reduzir um pouquinho. Então, estão aqui, as bacias hidrográficas, muito importante, né? Beleza. Dando uma olhada geral, agora, no mundo, como a gente viu aqui, da Nature Geographic, aqui do IBGE, a gente pode dar uma olhada, aqui no mapa físico. Então, a gente tem, muita diversidade, de rios no mundo todo. Aqui, a América do Norte, toda essa região aqui, a América do Norte, bastante importante, né? Nós temos, então, uma grande diversidade, de rios aqui, na região, para a Rússia, e a Europa, Sudeste Asiático, também, Malásia, aqui, a Oceania, aqui na Austrália, também um pouco, não muito. E aqui, na África, e aqui, o Brasil muito, América do Sul, muito privilegiada, em rios, né? Umas bacias hidrográficas, aqui, um mapa físico, do mundo. Antártica, quantidade de água, muito grande também, água doce, mas, basicamente, tudo congelado. Na região do Polo Norte, também, mas, congelada a água. Aqui, recursos hídricos, bom, total de recursos, renováveis, por habitantes, a cada ano, metro cúbicos, metro cúbico, por habitante, ano. Lembrando que metro cúbico, são mil litros, por habitante, por ano. Então, veja que o Brasil, o Canadá, são as regiões, e a Rússia, são regiões, realmente, abastadas, com água. O Canadá, rivalizando, Suriname, também, nas Guianas, as regiões que tem mais quantidade de água no mundo, região aqui de Camarões, também, Noruega, Islândia, regiões sudeste da Ásia, da parte sudeste da Ásia, aqui, na Pua Nova Guiné, são regiões muito ricas em água, recursos hídricos. Aqui, o Brasil, um dos que tem maior quantidade de rios, no mundo, junto com a Rússia, com o Canadá, o oeste da África, o sudeste da Ásia, e também a Oceania, que tem, também, uma grande quantidade de hídrico. Ok? Bom, então, está aí, a gente deve preservar os recursos hídricos, os recursos ligados à água, os recursos hídricos, acho que estão bons para escrever, hein? Bom, os nossos recursos hídricos, não são infinitos, como a gente achava, mas eles se renovam. Então, recursos hídricos, ligados, então, à água, ao recurso, mais importante, H2O, a base da vida, né? Nós vemos, também, a gente pode ver aqui, no mapa, regiões que não têm grande diversidade de água, regiões pobres, com quantidade de água, que têm grande dificuldade de conseguir água, e também, grandes regiões, aqui na Austrália, mesmo na China, na Gólia, aqui, vários desertos, pelo mundo, né? Então, nem todos os lugares da Terra são tão ricos assim, com água, aqui, estou mostrando as regiões desérticas do mundo, e essas regiões, têm pouca disponibilidade de água, no futuro, podem até ter guerras, por causa da água, falta de água, que é muito importante, a gente saber. Bom, a água, é um recurso espetacularmente importante para a vida, isso a gente viu, o Brasil riquíssimo em água, as bacias mais importantes, bacia do Amazonas, Araguaia Tocantins, bacia do Nordeste, Atlântico Nordeste Oriental, bacia do Parnaíba, bacia Atlântico Norte Oriental, bacia do Rio São Francisco, bacia Leste, Atlântico Leste, bacia Atlântico Sudeste, bacia do Paraná, bacia do Paraguai, bacia do Uruguai, bacia do Sul, Atlântico Sul, bacia Leste, basicamente, são essas as bacias. Os rios mais importantes do Brasil, Araguaia Tocantins, claro, o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Madeira, importantes rios, o Rio Paraná, o Rio Araguaia, o Rio São Francisco, o Rio Aruguaia, o Rio Uruguai, o Rio Paraguai, o Rio Paraná, com um grande, importante elo hidrográfico. O Rio Araguaia, o Rio Aruguaia, também importante, hidrografia, o Rio Amazonas, o maior rio do mundo, o maior rio do mundo, então, nós temos o maior rio calduloso, com a maior quantidade de água do mundo, e isso é espetacular. devemos preservar esse recurso fantástico. E nada melhor do que o mapa, a geografia, para nos mostrar isso, em relação, então, vimos os recursos hídricos do Brasil, e no mundo. E o mundo. O mundo também é importante. Temos regiões também tão ricas de água quanto o Brasil, Canadá e Rússia, Sudeste Asiático e Oeste da África, são regiões muito ricas. América do Sul, tendo Suriname, as Guianas, também a região amazônica desses países, muito rica em água. E boa parte dessa água ainda se encontra congelada. congelada e na forma de neve. Então, na forma de neve, e 97%, aproximadamente, é água que tem sal. Seja do mar, ou seja, no fundo da terra, águas subterrâneas. O Brasil também tem uma riqueza muito grande de águas subterrâneas, que depois de uma outra aula a gente vai ver. Isso também é muito importante. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. E vale lembrar que mesmo aqui na região desértica, do Saara, por exemplo, tem um grande aquífero, regiões de águas subterrâneas. Aquífero também na Sibéria, na Austrália. Então, a gente tem reservas subterrâneas também na própria Arábia, que podem, no futuro, ser usadas para diminuir a escassez de água. Temos regiões com muita escassez, como o Oriente Médio, pobre em água. Isso pode levar a fatores como a Síria, crises, que podem desencadear, realmente, guerras civis, com falta hídrica e a queda na agricultura. Isso pode contribuir também para problemas políticos, sociais. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. até as próximas aulas. Tchau.